Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Meu game favorito E se você curte o Stubble Guys Você tá no canal certo, mano Porque tem dois vídeos todo dia de Stubble Guys E se você curte, deixa o like, se inscreve, compartilha E ativa o sininho de notificação Pra não perder nada Bora! Vai! Go, 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 man! Tá uma bagunça aqui, mano Que eu nem sei onde é que eu tô Vou olhar a minha Q aqui Mentira que eu perdi o bonde aqui, mano Correr aqui só não vai passar, hein Nossa, 12 de 16 certinho ali, velho Que isso Wow, dois agora, hein Oi, gente Super is light Não acredito que foi Alguém que me deu um tapa Não entendi ali, não Eita bagaceira Disputa Raciadíssima, mané Ai Ai, de novo Mano, eu ia chegar em primeiro Que isso Gravíssimo Ui Já passou os dois lados Finalzinho, hein Pau, pau Esse mapa novo Esse mapa novo aqui é doido, hein Vamos pegar a manha dele ainda não É tipo Pessoal esse bagulho aqui, ó Foi por pouco Foi por pouco, mano Ocaino, né Tá valendo Galerinha Vamos bem Se você curtiu Likezão Se inscreve Compartilha e ativa o sininho Pra não perder nada Vamos que vamos galerinha Até a próxima É nóis, valeu